Não dá pra esconder, baile e funk é só lazer, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, é Não dá pra esconder, baile e funk é só lazer, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Quando o DJ pede, nossa galera obedece Inconscientemente a gente dança, as mãozinhas pro alto levantam É lazer, é pura paz Só sei, baile e funk é bom demais Vem comigo! Eu sou, eu sou Piã e Castelar Piã e Castelar Vamos lá! Eu sou, eu sou Sou Piã e Castelar É isso, irmão Agora eu quero ver se é rapaziada da Piã Dessa vez diferente assim, ó Adrenalina, energia, muita agitação São vibrações confirmadas para a nossa diversão Quem sabe, canta com a gente Já é, não tem jeito Nós somos consideradas, a emoção vem no ar Sempre, sem preconceitos Nós invadimos gritando Piã e Castelar Já é, não tem jeito Nós somos consideradas Sempre, sem preconceitos Nós invadimos gritando Piã e Castelar Aí, irmão As habilidades, aquela, as habilidades É hoje, no Gigantão Mais uma vez Que as habilidades manipulativas dos avanços tecnológicos Constituem que o Andy Fabin, Piã e Castelar E gerar o presente no baile hoje, amigo Não tem nem pá, nem pá Vamos lá Vamos invadir, vamos invadir aqui Vamos invadir, vamos invadir ali 519, Piã e Castelar Abaixar do Redentor Seja lá o que Deus quiser Já é, não tem jeito Nós somos consideradas, a emoção vem no ar Sempre, sem preconceitos Nós invadimos gritando Piã e Castelar Já é, não tem jeito Nós somos consideradas, a emoção vem no ar Quem vê, sem preconceitos Nós invadimos gritando Piã e Castelar Já é, não tem jeito Nosso bonde é tradicional Piã e Castelar Reinamos no festival Curtimos baile e chante Com a força do coração É sempre uma viagem para a outra direção Vamos viajar então Exaltando emoção Explodindo de energia No meio da multidão Doando sem parar Nós curtimos com bem-estar O nosso elo é formado Com a força que Deus nos dá Adrenalina, energia, muita agitação Salve braços confirmada Para a nossa direção Já é, não tem jeito Vamos lá Piã A maior do lado do ar Sempre, sem preconceitos Nós invadimos gritando Já é, não tem jeito Nós somos consideradas, a emoção vem no ar Sempre, sem preconceitos Nós invadimos gritando Piã e Castelar Com esse clima Com esse clima alucinante Nós doamos a ver Nosso bonde tá formado Nosso bonde tá formado, não tem de panetar É o morro do Castelar A união da Piã e Castelar Já é, não tem jeito Nós somos consideradas, a emoção vem no ar Sempre, sem preconceitos Nós invadimos gritando Piã e Castelar Já é, não tem jeito Nós somos consideradas, a emoção vem no ar Sempre, sem preconceitos Nós invadimos gritando Piã e Castelar Com o namorado, a terra branca, com o vermelho e raza Quilômetro 32, areia branca e o fuma Caco Tomazinho, ponte do GESIA Nós viramos tradição, Piã e Castelar Caju, Cidade Alta, Jorge, Tucu, São João Parque Colômbia, Perderão, Luba e Deplosão Já é, não tem jeito Nós somos consideradas, a emoção vem no ar Sempre, sem preconceitos Nós invadimos gritando Piã e Castelar Já é, não tem jeito Nós somos consideradas, a emoção vem no ar Sempre, sem preconceitos Nós invadimos gritando Piã e Castelar Com esse clima alucinante Nós zoamos a ver, os bailes punk é o show A sensação das galeras e quem quiser convivar Pode nos procurar Formando no nosso bonde, vocês vão delirar Nosso bonde tá formado, não tem nem para em fã É o Morro do Castelar, a união da Piã Já é, não tem jeito Nós somos consideradas, a emoção vem no ar Sempre, sem preconceitos Nós invadimos gritando Piã e Castelar Já é, não tem jeito Nós somos consideradas, a emoção vem no ar Sempre, sem preconceitos Nós invadimos gritando Piã e Castelar